Muriel Gustavo Rezende da Silva, de 19 anos, estava nesta moto que pertence a familiares realizando assaltos no início da tarde desta terça-feira. A polícia militar recebeu três denúncias de vítimas relatando as mesmas características. Estava indo para a faculdade, passando pelo SAAI, e eles foram por um beco da UEMA, eu vi, só que eu pensei que fossem pessoas normais, nem que eram assaltantes. Aí quando eles voltaram pelo meio da ladeira e não tinha ninguém na rua, eles falaram não olha para mim, passa o celular, se não atira agora. Eu passei e eles desceram e eu voltei para casa correndo. Foi bem rápido, não deu tempo de olhar. A única coisa que foi gravada foi a camisa de um deles que estava vestido de uma camisa rosa no banco atrás da moto, que foi o que saiu para me assaltar. A prisão foi realizada pela Força Tática da Polícia Militar. Através da placa da moto que foi rastreada, Muriel foi encontrada em casa com os celulares das vítimas. Nos assaltos, ele estava acompanhado por outro jovem que não foi identificado. O Copom nos repassou e fomos até o endereço que constava lá na moto. Chegando lá, nós encontramos a motocicleta e a gente perguntou para a proprietária quem andava na motocicleta e a mulher informou que era o neto dela. A gente conversou com ele, ele também estava na residência e a princípio ele negou. Só que a motocicleta ainda estava com o motor quente, estava com pouco tempo que ele tinha chegado em casa. E a gente solicitou da senhora que ela nos autorizasse a entrar no quarto do suspeito aqui, do conduzido, fazer uma revista no quarto dele. Quando a gente iniciou a revista, acho que ele já prevendo que a gente ia encontrar o aparelho, ele mesmo foi até o local onde ele tinha escondido o aparelho e pegou um dos aparelhos que ele tinha tomado de assalto. Aí mesmo assim, a gente foi até lá ao guarda-roupa e verificou, a gente encontrou mais um aparelho. Aí depois ele assumiu que realmente tinha tomado de assalto os dois aparelhos, um na Rua Senharó e o outro ali próximo ao Ema. Ele estava com comparsa, né? Esse não foi encontrado. Não, ele estava com outra pessoa, só que ele não quis dizer quem é a outra pessoa.